Atenção, se você é dono de veículo, está devendo IPVA, tem que tomar bastante cuidado porque isso realmente, além de multa, gera uma série de consequências. E os impostos sobre a propriedade de veículos automotores, ou IPVA, inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 10 vezes. Qualquer cidadão pode realizar o parcelamento, mesmo que não seja o titular do veículo. Após consultar os débitos, no site da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, com o número do renavando o veículo, o contribuinte poderá liquidar ou parcelar os débitos do portal da dívida ativa. Neste ano, a expectativa é realizar pelo menos 50 mil acordos de parcelamento para os débitos do IPVA, inscritos em dívida ativa. É o Estado também cobrando os atrasados relacionados ao IPVA. Lembrando que metade do IPVA que você paga, por exemplo, você paga mil reais, 500 reais, vem para o município da arrecadação. Ou seja, vem para a cidade onde você mora, ou onde está registrado o veículo.